Operações com acontecimentos Portanto, uma experiência, qualquer uma experiência, lançamento de um dado perfeito e verificar a fase que fica voltada para cima. E dois acontecimentos quaisquer, neste caso o acontecimento A ser um divisor de 6, portanto um conjunto constituído pelos elementos 1, 2, 3 e 6 e o acontecimento B ser um número primo, um conjunto constituído portanto formado pelos elementos 2, 3 e 5. Não esqueçam, portanto, que o espaço menstrual é constituído por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Construí o diagrama de Venn, dois conjuntos, aqui no meio, na parte comum aos dois, ficam os elementos comuns aos dois conjuntos, neste caso o 2 e o 3 e depois resta-me acrescentar os restantes, portanto o conjunto A é formado por 1, 2, 3 e 6 1, 2, 3 e 6, como o 2 e o 3 já lá estava, resta-me colocar o 1 e o 6. Conjunto B, como o 2 e o 3 já lá está, resta-me colocar o 5. O 4, como não pertence a qualquer um dos conjuntos, fica no exterior. A reunião, a união de acontecimentos, portanto, seria um novo acontecimento A ou B, significaria sair um divisor de 6 ou um número primo, portanto seria um conjunto constituído por 1, 2, 3, 5 e 6. É o acontecimento constituído por todos os resultados de A e por todos os resultados de B. O acontecimento A ou B realiza-se quando pelo menos um dos acontecimentos A ou B se realiza, portanto realiza-se A ou B ou os dois. A sair um divisor de 6, neste caso, portanto, agora vamos ver a interseção de conjuntos, portanto seria A e B, um novo acontecimento definido por sair um divisor de 6 e um número primo, portanto seria um novo conjunto formado pelos elementos 2 e 3, porque reparem só 2 e 3 é que são simultaneamente divisores de 6 e números primos. Portanto, A e B, sendo um divisor de 6 e um número primo, formado, conjunto formado por 2 e 3, lê-se A e B. O acontecimento de interseção de A e B é constituído pelos resultados que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos, A e B. Acontecimentos disjuntos, mutuamente exclusivos ou incompatíveis, portanto coloquei aqui dois novos acontecimentos, sair um divisor de 3, portanto constituído por 1 e 3, e sair um número par 2, 4 e 6. Coloquei, construí o diagrama de Vane, e podemos observar que nestes dois conjuntos não há nenhum elemento em comum, portanto eu posso dizer que o acontecimento A e o acontecimento F são disjuntos, mutuamente exclusivos ou incompatíveis, porque a sua interseção é igual ao conjunto vazio. Acrescentei aqui um novo acontecimento, o acontecimento de A e o número maior que 2, portanto constituído por 3, 4, 5 e 6, reparem, se eu pensar no acontecimento de interseção G e E, eles vão ter um elemento em comum, que é o 3, portanto neste caso o acontecimento E e o G já não são mutuamente exclusivos, disjuntos ou incompatíveis, mas são acontecimentos compatíveis, porque a sua interseção é diferente do conjunto vazio, portanto já aqui está, e neste caso, portanto interseção igual ao vazio, interseção diferente do vazio, portanto neste caso são incompatíveis, neste caso aqui E e I são compatíveis ou não disjuntos. Acontecimentos complementares ou contrários, coloquei aqui o novo acontecimento, não, desculpem, o mesmo, saíram divisores de 6, portanto 1, 2, 3 e 6, se eu quiser o acontecimento complementar de A, representa-se por não A, e é o que é constituído por todos os elementos que pertencem ao espaço amostral, ao conjunto de resultados, mas que não estão em A, portanto será, neste caso, o conjunto formado pelos elementos 4 e 5, reparem, pertencem ao espaço amostral, mas não pertencem a A, certo? Ok, o que é que significa, ser um divisor da A de 6, o contrário de não ser um divisor de 6, certo? Aqui, portanto, se aqui está o A, do outro lado, portanto, estão todos os conjuntos que não pertencem ao A, pertencem ao espaço amostral, mas que não pertencem ao conjunto A. O acontecimento complementar do acontecimento A é constituído por todos os resultados do espaço amostral, E, que não pertencem a A. Portanto, recorda, portanto, faz chamar A ou A, e em cima chamei S, ou o espaço de resultados aqui chamei A, não reparei. Pronto, o complementar do acontecimento A representa-se por não A. O complementar do acontecimento certo é o acontecimento impossível, e vice-versa, o complementar do acontecimento impossível é o acontecimento certo. Só mais uma coisinha muito importante, quando dois acontecimentos são complementares, a interseção é sempre igual ao conjunto vazio, e a sua união é conhecida com o espaço amostral, é o acontecimento certo, portanto, S, certo? Aqui dá bem para ver se o A e não A, é igual ao vazio. A ou não A, é igual a S. Observação importante, se dois acontecimentos são complementares ou contrários, então eles são incompatíveis, ou seja, se eles são complementares, automaticamente eu sei que eles são disjuntos, mas o contrário pode não se verificar, no entanto, os dois acontecimentos podem ser incompatíveis e não serem complementares. Coloquei dois exemplos por verem. Portanto, neste caso, o A e o B são complementares, porquê? Porque a sua interseção é igual ao conjunto vazio, e a sua união é igual ao acontecimento, ao espaço de resultados, certo? Portanto, eles são complementares, são disjuntos. No segundo caso, eles são disjuntos, porque o A e C é igual ao conjunto vazio, certo? Mas, no entanto, não são complementares, porque a ou C é diferente de S. Portanto, tenham cuidado, está bem? Quando dois acontecimentos são complementares, automaticamente sabemos que eles são disjuntos, mas o contrário nem sempre é verdadeiro. E aqui, exercícios que já foram feitos na aula. Só o visto, só recordar, para ficar registado. Então, comenta as seguintes afirmações. Abrir um livro, ao acaso, adicionar os números das duas páginas e observar se o resultado é par ou ímpar. É uma experiência determinista, claro que é. Isto é verdade, porque sempre que vocês abram um livro, se adicionarem o número das páginas, esse número é sempre, a soma é sempre o número ímpar também. Porque, reparem, se a primeira página for X, a consecutiva, a página consecutiva, será X mais 1. adicionando X mais X mais 1, dá 2X mais 1, ora 2X. É sempre o número par, adicionado com mais uma unidade, dá sempre o número ímpar. Portanto, a primeira afirmação é verdadeira. A segunda, no lançamento de um dado, numerado em 1 a 6, os acontecimentos A e B são complementares? Claro que não são, porque o acontecimento de interseção falha, reparem, A e B é igual a um elemento 4, a um conjunto formado com um elemento, portanto, é um conjunto elementar, certo? Portanto, é diferente do vazio, portanto, não são complementares. Os acontecimentos de juntos são seriamente complementares? Não, já vimos mesmo, acabamos de ver. Acabamos de ver. E terminou a aula.